Em busca de uma estratégia para conter o avanço do Zika vírus, estão reunidos em Montevideo autoridades da área de saúde de países do Mercosul e de estados associados ao bloco. Também estão presentes representantes da Costa Rica, República Dominicana, México e a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carice Etienne. A América do Sul é a região com mais casos do vírus. Só no Brasil são 1 milhão e 500 mil. Na América Central, a Guatemala confirmou 105 novos infectados. A República Dominicana informou que tem 10 casos confirmados do vírus Zika. A Organização Mundial de Saúde decretou no começo desta semana estado de emergência pública internacional pelo possível vínculo entre o contágio de Zika em mulheres grávidas e um aumento de casos de bebês nascidos com microcefalia. O último sinal de alerta pelo Zika chegou do estado americano do Texas, onde foi registrada uma transmissão por via sexual e não pela picada de mosquito. Segundo as autoridades sanitárias do Condado de Dallas, o paciente teve relações sexuais com uma pessoa doente que esteve em viagem à Venezuela.